Vamos lá, perdão desses números 2, assinale o número que representa a escrita. Ah, 534... Calma, a gente vai cair. Então vai, vai. Respira, ó. Assinale o número que representa a escrita. Como assim? Vamos lá, vamos lá. Vamos entender, ó. Item A, 503. Aí tem, ó, lê o primeiro aqui, ó. 530 e o outro 503. Hum, então ele quer que a gente assinale conforme ele vai escrever. Vamos tentar fazer o B de novo, ó, ó, ó. 2.301. Hum, vamos ler o... Ó, vamos ler esse primeiro quadradinho, ó. 2.301. Parece que é esse. Mas vamos ler o segundo, pra gente ter certeza. 2.310. Hum, então, ó, diferente. Aqui terminou com 1 e aqui terminou com 10. Então esse aqui é esse aqui, que é o nosso correto. Tá vendo? Vou pôr bolinha, né, pra você não confundir. Esse aqui tá errado, esse aqui tá errado. Os bolinhas que estão certos, tá bom? Item C, 8.029. Ó, que legal, ó, que legal. Ele termina com 9. Esse aqui terminou com 0. E esse aqui terminou com 9. Eu acho que vai ser esse último, ó. Vamos ler, ó. 8.029. E ele pediu 8.029. O outro, como é que você lê esse outro aqui, o primeiro? 8.290. Tá vendo? É diferente. Então deixa eu, ó, anota ali em cima. Esse aqui tá errado, esse aqui é o certo. Beleza? Item D, 3.931. Ó, terminou com 31. Aqui vai terminar com 91 e aqui com 31. Mas pra ter certeza, vamos ler inteiro. Vamos ler já o último, ó. 3.931. E é isso aqui, 3.931. Então legal. Vamos ler o primeiro? 3.091. Então não é esse. Então esse aqui é o correto. Esse aqui tá errado. Item E, 7.000. Ó, 7.000. E aqui é 700. Cuidado com esses zerinhos, ó. Ó, assim, ó, é 7. Deixa eu pôr aqui, ó. 7. 70. 700. 7.000. Como é que você sabe? Você pode pôr um pontinho aqui, ó. Porque a cada 3 números, você pôr um ponto. 7.000. Se colocar mais um no outro, aí vai pra 70. O ponto fica aqui. 70.000. E se for mais um, fica 700.000. Legal? E assim vai, não para. Beleza? Então isso foi o nosso mais um exercício. Bora pro próximo. Bora, para, para, para. O que você acha de ter também exercícios feitos, personalizados pra você? Mande uma mensagem e saiba mais sobre esse serviço. E bora estudar demais. Compartilha. Tchau.